Dalva é uma das filhas de João Teixeira de Faria, o médium João de Deus. Ela disse neste vídeo de 2016 que foi abusada pelo pai. A gravação foi obtida com exclusividade pelo jornalismo da Record TV Goiás. Um dia meu pai chegou de Abadiânia com a vela branca e disse, filha, marca essa vela para mim. Eu como assim, marca com a unha essa vela. Eu passei a unha na vela e perguntei pra quê. Ele disse que estava fazendo um trabalho espiritual comigo. O que aconteceu é que ele tirou minha roupa toda, tirou a dele e ficou a noite inteira me amolestando. Ele ficou só me acariciando e passando nas minhas partes íntimas. Então, ele direto, ele me levava pro quarto dele, era na fazenda, em viagens, ele colocava o motorista pra dirigir, viagens longas, como fizemos uma pra Bahia. Ele, no banco de trás, ele ficava me amolestando. Isso foi até os 14 anos. Com 14 anos eu me casei pra sair de casa. Na época, ela chegou a pedir 50 milhões de reais de indenização. Mas parece ter mudado de ideia, porque na noite desta segunda-feira, um vídeo foi divulgado nas redes sociais do médium, em que ela aparece negando que tenha sido abusada. Quero declarar a todos que essa pessoinha que está aqui do lado, nunca, nunca me abusou sexualmente, nunca me deixou passar falta de nada, nem eu, nem meus filhos, e todos meus irmãos, meus sobrinhos. O que está fazendo com ele é injustiça. Tudo é por causa de dinheiro. Eu peço desculpa, viu, pai? Não, tem nada a ver. Eu peço desculpa, senhor, porque eu fico vergonhada pela atitude do meu filho.